Hoje vamos conhecer um sistema para portas deslizantes de armários tipo balcão e aéreos. Eu estou falando do multi da Rometal. Eu sou o Vinícius Murilo e começo agora a websérie da RedSim. Roda a vinheta! Pessoal, na websérie de hoje nós vamos conhecer um sistema deslizante para balcões e armários do tipo aéreo. Eu estou falando do multi, exatamente, esse carinha aqui maravilhoso. Sistema deslizante multi da Rometal. Aplicação sensacional para armários do tipo balcão e aéreos, como eu já falei. Só que com uma diferença, galera. Ele é um sistema do tipo suspenso. Ele não é aquele tipo de sistema apoiado na base. Então tem um diferencial no sistema multi que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então confere aí comigo as características do produto. É um sistema suspenso com regulagem de altura fácil e prática. A qual dispensa o uso de ferramenta. Suporta até 20kg. O sistema é embutido. A aplicação pode ser em portas internas ou externas. Possui sistema de antidescarregamento. Possui sistema de amortecimento. Disponível em três modelos. O top, standard e basic. Os trilhos são exclusivos, sendo individuais ou duplos. Pode ser instalado tanto em portas de madeira ou de alumínio. Legal, pessoal? Vamos agora conhecer o produto aqui. Lembra que eu falei que ele suporta até 20kg? Mas veja, até 20kg. E se você precisa de uma porta assim de uns 10kg? Então você tem as duas versões de amortecimento. Então pode ver aqui na embalagem, pessoal, que tem essa etiqueta aqui amarelinha. Indicando que este modelo que está na minha mão é para portas de até 12kg. Se você precisa de um amortecimento para portas de 12 a 20kg, essa tarjetinha aqui vai ser vermelha. Por que eu falo isso, Vinícius? Porque, na verdade, o que acontece? Se você não adequar o sistema correto, você não vai ter a performance adequada no amortecimento. Então sempre vai pelo peso da porta. Todo sistema deslizante precisa saber aí os limites mínimos e máximos de largura, altura e peso de porta. Então esse sistema multi possui essas duas características de peso. Tarjetinha amarela, até 12kg. Tarjetinha vermelha, de 12 a 20kg. Vinícius, a embalagem que eu comprei, ela está com essa etiqueta aqui, ela está com essa descrição rasgada. Pode acontecer, né? Pode sair, enfim. Vamos abrir a embalagem aqui que eu vou mostrar para você aonde você enxerga isso na ferragem. Muito bem. Abrindo a embalagem, pessoal, nós temos aqui todos os conteúdos necessários para a utilização e instalação do sistema. A contar sempre, todos os produtos da Rometal vem com o manual de instalação. Gente, é muito importante ler o manual de instalação. Lá tem informações bem importantes, né? Isso é colorido, muito bem feito, muito bem explicado, né? Onde você tem aí todas as descrições de limites máximos, mínimos de largura, altura e peso de porta, tá? Mas vamos olhar aqui, pessoal, no amortecedor, né? Então veja, tá vendo aqui, pessoal, esse gatilho aqui de acionamento? Isso aqui é o gatilho de acionamento do amortecedor, tá? Esse gatilho aqui, ó, quando ele tem a tonalidade branca, significa que ele está preparado para receber portas de até 12 kg. Agora, se esse gatilho aqui for na tonalidade cinza, aí ele vai de 12 a 20 kg. Então, se porventura na embalagem tiver rasgado essa etiquetinha, vai lá, abre a caixinha, dá uma olhada nesse gatilho. Branco até 12, cinza de 12 a 20. Então, o que que vem no kit? Então, vem aqui os amortecedores, vem os carros, né? Lembra que eu falei que ele é um sistema de embutir? Então, você precisa fazer uma usinagem na tua porta de madeira ou de alumínio. Você tem que fazer uma furação de 35 milímetros, usando aquele mesmo caneco que você usa para dobradiça, que é esse diâmetro aqui, ó, tá vendo? Então, você tem que fazer essa usinagem, tanto na porta de madeira, quanto na porta de alumínio, tá bom? Pessoal, enquanto eu vou abrir aqui, nós vamos ver um vídeo muito legal, explicando, tim-tim por tim-tim, os passos da instalação desse kit. E depois eu volto para fazer uns comentários. Roda o vídeo! A Rometal apresenta o sistema deslizante Multi. Sistema. Corpo do sistema. Sistema com amortecedor. Freio. Acionador. Guia. Perfil individual RM198. Perfil duplo RM199. E perfil guia, formam o sistema Multi, que é disponibilizado nos conjuntos Top, Standard e Basic. Para um melhor funcionamento do Multi, os conjuntos Top, Standard, que são os que proporcionam amortecimento nas portas, estão separados por peso. Para portas de até 12 kg, o gatilho do amortecedor está disponibilizado na cor branca. A abertura leve, amortecimento suave e a ausência de trilho na base fazem do Multi um dos sistemas mais versáteis do mercado, possibilitando também diferentes tipos de aplicação. Entre elas estão... Móvel painel com trilho individual embutido e tamponamento de 15 mm. Móvel painel duas portas, trilho individual embutido e aparente. Móvel duas portas com trilho individual embutido e oculto. Móvel base engrossada, trilho duplo e sobreposto. Móvel painel duas portas, trilho duplo e sobreposto. Móvel duas portas com trilho duplo e sobreposto. Para a instalação do Multi, faça a usinagem das portas, obedecendo as medidas para MDF e alumínio. Obedecendo a forma de aplicação escolhida, introduza os componentes necessários no trilho. Fixe os corpos do sistema nas portas já usinadas e prenda o perfil guia, obedecendo as medidas de 20 mm para as extremidades e 100 mm entre parafusos. Faça a fixação dos guias e prenda o trilho utilizando parafusos. Instale a porta encaixando o perfil guia junto ao guia do móvel. Pressione a base superior, unindo os corpos do sistema com os sistemas inseridos no trilho. Faça o ajuste de altura das portas, girando o regulador em sentido anti-horário para que a porta suba e em sentido horário para que a porta desça. Havendo a necessidade de tirar as portas, pressione os sistemas com uma chave de fenda, separando os componentes. Bem pessoal, voltei. Você viu aí no vídeo como é simples. E uma vantagem do sistema multi, quando você trabalha, por exemplo, em balcões do tipo aéreo, né? A vantagem é o quê? Que ele não fica parecendo aquele trilho, né? De um tradicional sistema apoiado na base. Como ele é um sistema suspenso, as portas ficam sustentadas pela parte do chapéu do móvel. Então toda a base fica livre, né? Então conforme você desliza a porta, você tem toda a base, todo o acesso do armário sem o trilho ficar aparecendo, entendeu? Então você pode observar aqui na mesa que tudo que você precisa para montar esse sistema está aqui na embalagem. Eu estou trabalhando aqui com o sistema standard, tá? Que aí no caso você tem aqui, ó, os carros, né? O amortecedor para uma porta. Depois você tem o carro e o amortecedor para outra porta. Todos os parafusos para montagem. Uma chave em Allen, que é para você poder fazer a fixação no trilho do freio. E mais dos acionadores do amortecedor. Então que essas duas pecinhas aqui. Vai uma para esta e vai uma para esta. O que é legal, pessoal, sabe o que fica aparecendo no móvel? Na base do móvel? Apenas isso daqui que vai ficar embutido. Que são as guias. Eliminando assim o trilho inferior do móvel. Porque ele é o sistema suspenso. Você viu aí no vídeo. Então você precisa desenvolver um trabalho. Onde o cliente não gosta de visualizar no seu balcão ou no aéreo, né? Os trilhos inferiores, tem aí um sistema para você oferecer para ele. Multi da Rometal. É um sistema suspenso. Não utiliza trilho inferior. Suporta até 20kg e muito fácil. E pessoal, você viu no vídeo aí uma coisinha? Não se utiliza nenhuma ferramenta para fazer regulagem da porta. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou pegar esse carrinho aqui, ó. Né? Vocês estão vendo essa chavinha aqui, ó? Que ela tem aqui umas ranhuras? Basta você girar ela. Olha o que está acontecendo com o carrinho, ó. Está vendo que ele está subindo? Então você gira para um lado. Ele vai distanciar, né? Ou você gira para o outro lado. Ele vai aproximar. Então a regulagem do sistema, você não precisa de nenhuma outra ferramenta, né? Então você consegue instalar a porta. E faz a regulagem lá, milímetro por milímetro. Tudo certinho. Sem o uso do trilho inferior. Apenas o pino guia inferior. Mais nada. Sistema show de bola para você oferecer como opção de balcões e armários aéreos. Gostou? Então vamos lá. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu joinha e fique ligado nas próximas novidades que a gente vem preparando com a Rometal. Até a próxima websérie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho